Fala galera, e o vídeo de hoje é informações da final da Libertadores, Fluminense vs Boca Juniors. Vão informar tudo desse jogo, então dá like, dá comentário, compartilha o vídeo, então vamos pro vídeo. Primeiro, vamos começar com os desfalques, o desfalque das duas equipes, até o momento que eu tô gravando para a final da Libertadores, até o momento, porque eu tô gravando dia 21 de outubro, famoso sábado. Vamos lá, desfalque, o Fluminense não tem desfalque confirmado, mas é dúvida, trata-se do Nino. Ele sentiu no trem da sessão brasileira, sofreu uma entorce, isso foi no trem que o Nino sofreu na sessão brasileira. Boa recuperação pro Nino, ele não é desfalque para a partida contra o Boca Juniors, não é confirmado como desfalque, mas é dúvida. Agora vamos, já o Boca Juniors não terá honro e cebado, cebajos. Honros tomou o vermelho, vamos lá, honros tomou o cartão amarelo contra o Palmeiras e está suspenso contra o Fluminense. Já o Ceballos sofreu uma lesão na ruptura do ligamento cruzado anterior e menisco externo do joelho esquerdo. Briga entre Fluminense contra o Fluminense. É, tipo assim, é a união de Conebal com o CBF, com o Fluminense, contra o Fluminense. É, eu vou explicar pra vocês agora sobre essa briga que tá acontecendo. O Fluminense queria jogar contra o Vasco dia 22 de outubro. É, no dia que eu tô gravando é amanhã. O dia que vocês estão vendo o vídeo já teve esse jogo. O Fluminense queria jogar contra o Vasco dia 22 de outubro contra o Vasco. Conebal, já Conebal, queria que estivesse, não, estivesse, não, estivesse 20 dias parado, o Maracanã, até a final. Então, vamos fazer a conta, vamos lá, é 20 menos 4, é 16. É, aí, vamos lá, é, 31, dá a conta mesmo, calma aí. É, dia 15, parar dia 15 de outubro, é, parar dia 15 de outubro, o, 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 o Maracanã, parar dia 15, mas, é, o Flamengo, agora vamos lá. Então, com isso, o Flamengo não iria jogar contra o Vasco. É, mas o Flamengo conseguiu com a CBF, é, pra jogar no Maracanã. O Flamengo conseguiu, é, essa informação, que o, amanhã, com o dia que eu tô gravando, vai, vai ser no, no, vai ser no Maracanã. A partida contra o Vasco, já tá confirmado. É, a partida, agora, agora vamos outro, que é a partida Flamengo versus Santos, dia 1 de novembro. O dia que eu tô gravando, é, na verdade, o que, é, o dia que eu tô gravando, vai, não teve essa partida. Dia 1 de novembro, não, não teve. É, dia 1 de novembro. Então, ó, vai ter três dias, pra deixar o gramado perfeito, pra final. Aí, eu vou falar minha opinião depois, sobre isso. É, 1 de novembro. O Flamengo, seria no Maracanã, a partida Flamengo versus Santos. Mas, a Conebol e a CBF, conversou com o Flamengo, para não ser no Maracanã. E conseguiu, é, e conseguiu, o Flamengo aceitou. É, a partida Flamengo versus Santos, a informação, será em Mané Garrincha, Mané Garrincha. Será, é, lá em Brasília, se não me engano. É, Mané Garrincha. É, tá foto aqui pra vocês, Mané Garrincha, o estádio. Bonitaço. É, a partida Flamengo versus Brasantino. Brasantino, seria no Maracanã. Mas, aí eu vou falar, porque a confusão que eu lôo. Mas, a Conebol e a CBF conversou com o Flamengo, e o Flamengo não aceitou. Não aceitou a proposta da CBF da Conebol, que é botar em outro lugar o jogo. Porque, é, na opinião da diretoria, do, do Flamengo, é que já adiou o jogo contra o Santos. E não vale a pena adiar contra o Brasantino, porque é, falando, é, o jogo valendo vaga na Libertadores, é, em 2024. Vai ter muita gente, e o Flamengo quer ganhar o lucro com a torcida. É, e acho que o Maracanã é o que tem mais, é, que dá pra ter mais dinheiro. E, segundo a imprensa, falou que o Flamengo pediu camarote. O valor do camarote é de 50 mil reais, com, é, 6 camarotes. 50 mil vezes 6, é 300 mil reais. Então, a Conebol, segundo a imprensa, é, o, a Conebol, tem que pagar 300 mil reais pro Flamengo. É, só libera isso, é, só libera, afinal, pagando 300 mil. É, mas, o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, falou que é fake news. É a partida, não, é a partida. Fluminense versus Boca Juniors, não iria ser mais no Maracanã. Por causa disso. Essa é a confusão. É, mas, será no Maracanã mesmo. A CBF conversou com o Flamengo para de ir a partida. Flamengo versus o Bragantino. E o Flamengo aceitou. E o Bragantino também. Então, esse jogo, é, vai ser outro dia. Não sei, não tá marcado o dia, mas, quando lançar, eu informo a vocês, ou no meu, é, no canal, ou no meu Instagram. Então, me segue no Instagram, BrianMoura10 e BrianGames. Me segue no Instagram. É, aí, vamos lá. Próxima notícia. A próxima notícia é que a, 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 a Libertadores, quando é bom, a Libertadores, é, divulgou, é, quais serão os uniformes que o, o, os jogadores e os goleiros vão usar. É, na partida, os uniformes que vão usar. Já tá decidido. Dos goleiros e, dois, e dos jogadores normais jogando na linha. Que é esse. Esse são, esses dois, são do Boca Juni e do Fluminense, de linha. Que é bonitão. E, esse, é, esses dois, Fluminense e Boca Juni, são de goleiro. Que, também, é bonito. É, na minha opinião. Galera, vou finalizar o vídeo. Dá like, dá comentário. Compartilha o vídeo. E...